Eu acho que esse foi o briefing que me fez chegar até aqui. Eu passei 18 anos da minha carreira fazendo coisas, acreditando em coisas que pouca gente acreditava, até encontrar um lugar que acreditava nas mesmas coisas que eu. Eu sempre acreditei que um trabalho digital, transformador, integrado no modelo tradicional, podia ser o nosso grande diferencial aqui. Esse espaço que nós estamos construindo, ele é o dobro do espaço que nós temos hoje. Cada detalhezinho do que a gente está fazendo aqui foi pensado para ajudar o nosso time a fazer realmente o trabalho das suas vidas. Em 2010, a gente cabia num elevador e hoje já são mais de 110 pessoas criando e planejando para diversas grandes marcas. Eu acho que essa indicação para o Caboré pode ser um sinal de que as coisas estão funcionando.